Pera aí, só um minuto, Martinho, pera aí. Pô, tá acedo aí, nós podemos ir naquela reunião lá, pra ver se os caras tão lá. Ali no... Não, sabe o que, o Silvio falou que eu reuni com o Paulo Malu, o cara filmou lá. Certo, nós vamos lá. Vou ligar pra ele, ver se tá lá. Fala um pouquinho, sabe? Aí que a gente passa, aí que em cima tem quase ninguém, só que o mundo tá... Vai ficar feliz lá fora, vamo lá. Eu não tensa, eu não tensa, Frank. Ó, já basta, o mundo inteiro querendo me fuder, se eu pego a minha mulher querendo me fuder. Ele falou, não quer voltar agora não? Já pensou se eu vou voltar agora até minha mulher. Eu tô aqui, rapaz, é o seguinte, pensando sabe o quê? A Tice, que é uma mulher inteligente. É diferente da Cris. Se eu tivesse com a Cris, eu não ia ter problema nenhum. Porque eu ia fazer e ia... Você já imaginou a Tice? Ó, quando eu tiver que contar pra ela minha extraquinagem, que eu vou ter que contar, né? Tipo, uns 10 minutos antes de sair no Jornal Nacional, eu vou ter que chamar e falar, ó amor, deixa eu te contar. Assim, vai rolar um negócio aí no Jornal Nacional. Não é mentira não, né? É o seguinte, inclusive a imagem, a imagem é da nossa década. A única coisa que é mentira é a foto. É. Vou colocar a pimentinha aqui, é a foto também. Você é do barco pra cá, Marcos. Depois que o Pedro, o senhor trabalhar mudou. Você vai aqui no braço? No barco? Marcos tem... É, mas tudo, tudo. Quando você tinha no barco? Ó Marcos, tem quanto tempo que você tá conosco? Sete anos. Sete anos. Em 2000, desde 2010. É, sete anos. 2 de agosto de 2010. Tá vendo? Eu ia falar isso. Magrinho no barco, né? Magrinho. É, rapaz. É muito bom, né Marcos? Muito bom. Muito bom. Agradeço a oportunidade aí. Um cara de história, né Marcos? Agora o Marcos é endólogo. É tudo bem. É uma história. É um repartidor do show, é claro. É um show no cabelo, né? Não pode. Corrido, você não pode. É, tem que, tem aí os que são amadores, né? Não pode. Oba, ficou bom esse negócio aqui, ó. A fumaça vai embora. Vai, vai sim. Claro. É, vai acabar com a minha filha aqui mesmo. Eu tô imaginando, rapaz. O dia que eu tiver que chamar a Ti, assim. Pode dizer assim, amor. Porque... Eu tô imaginando... Que a gente... Tudo vai a fazer aqui, é aquilo. Sabe aqueles amigos, hein? Como tem? Sabe aqueles amigos, nossa? Que vocês... O abril e o carinho... É tudo vagabundo. Não, meu Deus do céu. Porque é povo de tudo interposto. Tu achava que era um negócio certo. Eu já tenho a estratégia pronta Eu vou começar No dia, no dia de manhã cedo Eu vou acordar Já dizendo assim, eu quero me separar Como separar? Não, eu quero separar Não, eu quero me separar Eu quero me separar Não, eu te amo Eu também te amo, eu quero separar Eu não te mereço Aí vai Não, eu não te mereço Eu não sou um homem certo pra você Aí depois que ela jurar Que me ama Por que você está me falando isso? Hoje a noite o William Bonner Vai dar as notícias Hoje o William Bonner Mas ele é a ver Não é nada mentira Mas como que não é mentira? Porque foi eu que falei tudo Ela pode te ajudar Mentira Não é não, foi eu que falei tudo Você sabe, né? Eu já aprendi na vida A verdade A verdade dói, mas não ofende Sabia? Sabia que a verdade não ofende? A verdade A verdade A verdade dói Dói O cara fica puto assim Mas no fundo No fundo Ele sabe o que ele fez É igualzinho eu Eu não tenho raiva de nenhum Eu fico medindo por mim Você fala assim Eu tenho raiva do Clef Sabe o que eu tenho raiva do Clef? Júbice Eu não tenho O que ele falou é tudo verdade Eu sei Não, não Ele falou que ele estava lá de bandido Que cacete, velho Júbice Eu não tenho raiva Eu tenho raiva do... Eu não... Eu não sinto raiva Aqui é Marx Não, aqui eu não sinto Não, aquilo é bandido Mas você pega Mas você pega Não, Marx É bandido Agora O Clef Ele falou é verdade Ó A verdade dói Eu não atendo não, velho Amanhã Pensa amanhã Esse menino que estava aqui Nós vamos tentar Ó Eu sou Fã desse menino Eu vou tentar proteger ele o máximo Se não precisar Eu não vou Agora No final Se precisar Ricardo A verdade Não ofende A verdade O cara mesmo Vai cair a ficha E eu falo assim Rapaz Você sabe que A culpa é minha Não é dele não Porque eu é que fiz Incrível esse negócio Ricardo Pega o Sérgio Machado O Renan esbraveja Todo mundo esbraveja Mas no final Você acha que alguém tem Genuinamente raiva dele? Ele não tem Eu Ó Ninguém tem raiva do Sérgio Machado Porque o que o Sérgio Machado falou Foi a verdade Ricardo A verdade dói Mas não ofende Não ofende ninguém não Porque no final Você sabe o que você fez Mas o que eu estou falando É o seguinte Eu estou apostando isso A minha aposta é a seguinte O nego vai espernear Fica puto Mas no final do dia Todo mundo deita a cabeça no travesseiro É a mesma coisa do Lúcio O Lúcio está preso lá Por que ele nunca delatou? Sabe por quê? Porque ele sabe O que ele fez Ele sabe o que ele fez A única brecha que ele pegou Foi essa Do Iundi E ele entrou Ele entrou no chico Do Iundi O que ele vai desmentir Contra Obrigado A realidade Não Eu não estou falando que é fácil Eu não estou falando Não estou falando para nós não Para nós até Para nós até Para mim até Fala a verdade Eu estou fazendo Eu tenho que segurar Meus três meninos Aí mulher e adulto Do resto Estou falando Ou do resto Mas estou falando Para os caras O que a gente faz Nós Nós não é Nós sabemos Que a gente sabe É tudo bandido Nós sabemos Só que eles sabem Como nós sabemos Eu não sei se os caras sabem Eu sei O Ricardo Você sabe que hoje Eu vou estar com o consciência Isso mais certo É uma dor de grande Então tem que tomar cuidado Sério Eu acho que eu vou estar com o consciência Mais tranquilo que eu estou Isso é bíblico A verdade te liberta É bíblico Eu estou dormindo mais agora Do que antes Por exemplo Ricardo Eu Você autorizou falar Eu falei para a terra Acabou 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 Não é a posse que ela mandou Tinha Ah não Estava preocupado Com vocês Não estou mais pronto Acabou Acabou Eu vou chegar Se eu chegar a segunda Fez no Conselho Universal Eu vou peitar tudo Falou Gente Vamos 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 Só começar do fim Para o começo Tem um barulho aí Chama de barulho Tem um barulho aí Deixa eu deixar claro aqui Eu não vou ser preso Ninguém vai ser preso Ninguém vai ser preso Pronto Já barbariza Assim Não Não estou falando Não Mas eu estou falando Vocês não estão falando Mas eu estou falando Quero fazer questão É Vocês não estão falando Mas eu estou falando É o seguinte Não tem Não é Não vamos Não tem nenhuma chance De isso acontecer Nenhuma chance De isso acontecer Não, não Não tem Nenhuma Eu estou pronto Aqui para falar Alguém quer saber Uma pergunta Isso Assim Eu não estou constrangido Alguém quer me perguntar Mas aí muda muito Você não tinha Doutor Eu estou dizendo Nada disso Aí muda muito Viu a terra Já mudou Já mandou Uma mensagem Totalmente E tem que chamar Turba Todo mundo E dizer Olha Eu não fico constrangido Viu Vocês podem perguntar O que vocês quiserem Eu estou pronto Para falar De qualquer assunto Qual assunto Vocês estão aí Ninguém fala nada Não, não, não Tudo bem Não, não Eu não sou constrangido De falar disso não Viu Porque de repente Tem uma dúvida Na cabeça de vocês E é legítimo É normal É legítimo Alguém tem Vamos tirar Vamos limpar Essa pauta aqui Para não Ah não Então você está tranquilo Não, não Estou tranquilo Beleza Cabeça erguida Tranquilo Ah então está bom Então vamos tocar Para frente Pronto Ricardo Tem que Enfrentar Tem que falar Do assunto Antes das pessoas Falar Mas não falei Nada Compreendido Não falaram Nada Eu falei Zero Outros meninos Contam O que eles tinham Dividido Zero Foi Foi Você viu O reconheceu Eu falei Nada Hoje já mudou A tese Já mandou uma mensagem Como é que Agora muda Uma palavra Você Tem que enfrentar Esse de frente E amanhã Hora que nós Destampar PEM No dia antes Ou no dia de manhã cedo Tem que chamar A família Ou quem for Falar Vem aqui Oi gente É o seguinte Ó É aqui É o seguinte Ó O sistema É o país Somos Obediente O sistema era um Nós era um É o outro Estamos mudando de lado Certo Certo Gente Nós não pactuamos com isso Não gostamos disso Nunca gostamos Nós queremos contribuir E tal E é isso aí Vira de lado É o seguinte Essa turma tem que Se foder mesmo Eu sou responsável Por meu lado Não vou nunca Atrás do resto Olha o que eu tenho hoje Para a minha vez Não Eu acho que nem tudo O que eu fiz Não pai Eu quero que você seja isso Eu quero que você seja o homem Pelo menos isso Todos os três falaram Tá tudo isso Aí eu vou falar Olha o que você falou Olha Não deu Esses caras são vagabundos Então vamos consertar o país Terceiro país melhor E tal Pronto Na hora certa Vou levar os dois Mais doces Com eles embora E o mesmo Fica aí Manda quem pode Obedece quem tem juízo Nós somos obediente Oi Não vai ser o Janot Vai ser o Ministério Público Ô Ricardinho Eles vão dissolver Supremo É o seguinte É o seguinte Eu vou entregar O Executivo E você vai entregar O Zé E o Zé vai entregar O Eu para mim Sabe o que é o É o seguinte Com o Zé Sabe o que nós temos que fazer Com o Zé Na miúda Eu para mim Não tenho que falar mais nada Com o Zé Eu queria combinar O que é o seguinte Eu vou ligar para o Zé Eu direto Falar Zé vem aqui Vem Ô Zé é o seguinte Você precisa trabalhar Conosco Ô Zé Nós precisamos organizar O Supremo Quem nós temos O Supremo Isso E aí semana que vem Eu vou chamar o Zé Falar Zé Não tenho que organizar O Supremo A única chance Nós temos de sobreviver É isso Você tem quem A, B, C, D, F Como é cada um O A é isso O B é isso O D Lógico O A é isso O B é isso Qual a influência Que você tem nesse E nesse E esse filho da puta Como é que é Como é que não agrampeia Como é que não agrapeia Os Zé vão entregar tudo Ufa Ela vai falar de dois só Ela só vai entregar O Judiciário E o Executivo Só Não é muito O Legislativo já se fodeu O Legislativo já moeu A Odebrecht moeu A Odebrecht moeu O Legislativo Nós vamos moer Isso Não tem que ser um tchau Tem que ser um tchau E não voltar aqui mais nunca Não tem negócio De vir depois Por isso que eu estou dizendo Eu estou na minha cabeça Que eu vou fazer Um serviço Tão bem feito Que não vai precisar Chamar nós Chamar pra quê? Está tudo gravado aí Está tudo Já ele falou Nós não temos nada A acrescentar Recebição nossa Nem vai precisar entregar Eu estou dizendo o seguinte As gravações Não vai precisar nós Vamos ver Vamos devagar O Zé vai entregar o Supremo Eu vou chamar o Zé Eu vou chamar o Zé Zé Porra A casa caiu Eu preciso de você Vamos montar Nossa tática de guerra Aqui Quem é quem vai O A é isso O B é isso O C é isso Por onde a gente chega E nós vamos Botar tudo na conta do Zé Nós só vamos precisar Falar de duas coisas E ó Tchau Cadim E no final É bem certo Isso virou Pequenas causas Essa do senhor Foi boa Eu partiu E virou Pequenas causas Por isso é que eu quero Nós dois Temos que estar 100% alinhados Nós dois E o Marcelo Entendeu? Para nós Nós dois temos que Operar o Marcelo direitinho Para chegar no Janot E para Eu acho É o que eu falei Para a Fernanda É o que eu falei Para o Nós nunca podemos ser O primeiro Nós temos que ser o último Nós não podemos ser Nós temos que ser a tampa do caixão Nós temos que ser a tampa do caixão Nós não vamos ser nunca Quem vai dar o primeiro tiro Não vai ser quem vai dar o último tiro Não vai ser quem vai bater o prego da tampa Está entendendo isso? Quem? Está entendendo Está entendendo Só que é o seguinte A retalha Entender O que eu acho Cara Nós em tudo que a gente faz E eu sou muito assim também Nós somos intenso Só que nós somos intenso em tudo Nós fomos intenso em fazer Nós vamos ter que ser intenso em Executar Executar Nós não fomos quem mais fizemos lá Nós vamos ter que ser É o mesmo comportamento E todo mundo pelo mal de nós Eu fomos muito que caiu até agora Não? É presta, é presta É presta, é presta Não tem briga Não tem? Não é que não tem Nós vamos Eu já falei para o Francisco Foi Francisco? Tem que resolver isso Nós vamos ajeitar E nós vamos ajeitar a Ferandinha Nós vamos ajeitar o Marcelo Que você está ajeitando O Marcelo é ele Isso E é o seguinte Nós vamos conhecer o Janot Nós vamos conhecer não sei quem E quem é que precisa do que? Dos nossos valores Unidade Não vale o quanto Hum? Dos nossos valores Bem preso Humildade Exponibilidade Não vale o quanto Tá faltando o francês Eu falei para o Francisco Você vai comer ou não vai? Eu vou falar Dan, vai O senhor O senhor Ah tá faltando as Diva Aí eu escrevi Eu fui É verdade, está no coração, tudo que aconteceu, tal, 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 tal. Podia que isso não se faz, que não foi isso. Aí ninguém me fala, mas eu tenho que ir, tudo isso, tal, tal. Mas peraí, mas quando eu me dar uma mensagem, aí me vou dar uma mensagem. Eu fui pro propósito, só pra ver ninguém, me telefonou, não. Oi, peraí, peraí, me fala, não, eu vou me entregar, tudo bem, tal, tal. E depois não. Pera, vamos marcar a trecha, tem um monte de isso, isso, isso. Isso. O cara me deu liberdade de escrever. O cara me deu liberdade de escrever. Eu fiz 11 páginas hoje. Deu sozinho. O cara mudou também. Agora, a Fernanda, ela tem um trem assim, não é? Ela tem um punhado de carro, sabe qual é o problema? O Marcelo é a primeira carro da vida dele. É. É a única da vida dele. Ela tem umas 3 ou 4 anos. A Fernandinha tem que ajeitar. Que é o que eu falei pro Fernando, pro Francisco. Eu achei que ela deu por causa do Zé. É pinto. É cama. E ela não tá falando que é o Zé, né? Ela tá falando que é o Gilmar, que é o não sei quem, que é o Is... Eu já falei... Eu já falei... Francisco... Jardim... Ó... O Francisco não ia falar nada com ele. O Francisco não ia falar nada com ele. O Francisco, ele não confia no Francisco. Não é que ele não confia no Francisco. Não é isso. Ele até acha que o Francisco tá lá em cima da Fernanda. Ele gosta muito da Fernanda e tá andando pra lá. Mas, dois episódios toda, a briga dele com a Fernanda e tal. Que houve a briga dele com a Fernanda. Você não falou nada com ele que ele ia encontrar hoje comigo lá em cima. Ficou constrangido. Eu sei que o Francisco tem uma preferência pelo Fernando. Ricardo, eu vou falar uma coisa muito ousada. Vou falar uma coisa muito ousada. Talvez não seja ousada a palavra. Ricardo, eu tenho a pretensão... Eu tenho a pretensão de dizer... Claro... Que eu... Leio... O pensamento das pessoas. Sabia? Eu... Engraçado isso. Sabia que eu... Eu acho... Que eu... Como é que eu vou explicar isso? Sabia que eu acho que eu... Como é que eu vou explicar isso? Sabia que eu acho... Que eu sei o que você está pensando. É? É. Eu não sei se eu estou certo, mas... Eu converso com você. Eu acho que eu sei tudo o que você está pensando. É. Eu converso com a Fernanda. Eu acho que eu sei tudo o que ela está pensando. É. O Marcelo. Você sabia que eu acho que eu... Você sabia que eu acho que eu... Que eu ouço... Que eu ouço... E eu leio... O pensamento das pessoas. Tanto é... Por isso é que eu reajo. Sabia que eu... Eu reajo. E eu... Eu ajo. Eu tenho atitudes... Incompreensíveis... Para muita gente. Só que é o seguinte. Eu sei o que passa na sua cabeça. É meio... Maquiavélico isso. Meio... Meio bruxo isso, mas... O Ricardo. Não, é bruxo. Ricardo. Quando eu converso com você... É engraçado que eu... Não. Eu converso com você com a mãe. Eu converso com a mãe. Ricardo. Eu, quando eu converso com uma pessoa... Engraçado. É. Esse é o seu dom. É o dom. Tipo aí, chegou onde chegou. Mas... Sabia que... Eu nunca falei isso para ninguém, hein. Essa é a primeira pessoa que eu estou falando isso. Que eu não gosto de falar isso. Porque é muito... É muito pretencioso isso. Sabia que é muita pretensão. É muita pretensão minha. Mas... Sabia que com todas as pessoas que eu converso... Eu tenho a nítida sensação... Que eu sei exatamente tudo o que você está pensando. Eu sei distinguir o que você está falando do que você está pensando. Só que eu ajo... Não do que você está me falando. Eu ajo do que você está pensando. E aí... Eu converso com a Fernanda. Eu converso com o Marcelo. Eu ajo com o Marcelo. Ou... Com todo... Você sabe o que eu estou falando aqui pensando. Ricardo. É muita pretensão minha. É se achar demais, né. Mas é engraçado que... É engraçado que... Eu... Eu ajo... As minhas atitudes são muito mais... Pelo que eu... Acho que você está pensando. Que pode ser um erro. A Fernanda, o Marcelo... E eu sou tão confiante nisso. Engraçado isso. E eu sou tão confiante do que... O que eu acho que você está pensando. É o que você está pensando. Que pode não ser, né. Mas eu tenho tanta... Engraçado isso. Tem que falar... Eu não vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu também... Eu também... Eu também tenho a tradução. Digo que menina, né. Essa briga é ruim também. É, mas não vai. Excelente. Aí virou uma coisa assim... Mas só chegou o Flávio. Tudo é bom. O que nós fizemos aqui? Não fala mais com a Fernanda. Eles... Conta aí. Quem eu perdi a vida? Mas engraçado. Eu sou muito tranquilo nisso. Porque eu acho que eu sei... O que o Marcelo está pensando. E eu acho que eu sei exatamente... Será que é? Será que é o que? É por isso é que muitas vezes... Eu falo cada barbaridade. E que ninguém concorda. Não. Não sei o que. Você está louco. Mas está bom. Eu falei com a Fernanda. Eu falei... Fernanda. A última vez que eu estive com ela... Eu falei... Fernanda. Vamos combinar um negócio? Eu vou escrever tudo da sua vida que você está pensando. Ela vai guardando um cofre. Daqui um ano nós abre. Você vai descobrir que eu sei tudo da sua vida. Ela olhou para mim e disse... É. Pode ser. Eu falei... Eu perguntei com o Marco Aurélio para pensar. Descobri quem era essa moça. Que é o filme do Zé. Eu sei que ela fica com o Marco Aurélio. E esse eu nunca leio. Ele era o namorado. Nunca leio. Eu acho que eu leio a alma das pessoas, sabia? Sabia disso? Sabia disso? É cruxismo. Eu acho. É espiritismo. É espiritismo. Sabia que as pessoas vêm falar comigo. Eu ouço e tal, mas... Você sabe que eu acho que... Muito pouca gente me engana. E as pessoas vêm falar comigo uma coisa e eu estou lendo outra coisa tão diferente. Eu estou entendendo outra coisa tão diferente do que as pessoas estão falando comigo. Muitas vezes as pessoas falam que eu fico incrédulo assim. Eu falo... O cara me tirou, filho da puta. É. Eu... Invariavelmente... Eu tenho reações tão diferentes sobre... Sobre o primeiro tema, se acertou as coisas bem. O Wesley é assim. O Wesley estava... Passando tranquilidade, tá? O Wesley... Ele não conseguiu disfarçar nada. E aí